José Augusto Cogiu Nova Nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de agosto de 1953 Filho único de Sofia Similo e Augusto Cogiu Aos oito anos começou a estudar piano, harmonia e solfejo No Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro Logo depois seu pai lhe dá um presente Um piano para que ele possa praticar em casa Com 12 anos ganhou o primeiro violão E aprendeu a tocar o básico Participou do Festival de Música de Santa Tereza com 14 anos E recebeu seu primeiro prêmio como melhor intérprete de festival Dos 14 anos aos 17 Fez testes em quase todas as gravadoras do Brasil Sendo reprovado em todas A carreira do cantor e compositor começou em 1972 Quando ele levou uma fita de suas músicas à então gravadora M O produtor de discos Renato Correia Integrante do grupo Golden Boys Logo percebeu o talento de José Augusto E imediatamente recomendou sua contratação Em 72 teve sua primeira composição gravada por Calbi Peixoto No mesmo ano gravou um compacto simples como teste Já em 73 gravou seu primeiro disco oficial com a música De que vale ter tudo na vida Com vendagem de um milhão de cópias Logo em seguida ele lançou a sua carreira internacional Com a música Luzes da Ribalta Onde se consagrou com prêmios e sucessos Alcançando a marca de 5 milhões de discos vendidos No México, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, Venezuela E grande parte latina dos Estados Unidos Mesmo se dedicando ao mercado latino Augusto continuou lançando discos no Brasil E compondo para vários artistas como Alcione, Simone, Chirtãozinho e Xororó Fafá de Belém e muitos outros Em 85 surgiu mais um hit A música Fantasias Que rompeu o bloqueio das rádios FM do Brasil Que na época não divulgavam os artistas populares Augusto ainda fechou a década com uma série de sucessos Como Sábado, De Igual para Igual, Chuvas de Verão, Eu e Você Fui Eu, Só Você, Amantes e muitas outras Consagrado no mercado latino e no cenário nacional José Augusto abriu a década de 90 com mais um hit A música Aguenta Coração Tema da novela Barriga de Aluguel Na Rede Globo Devido ao sucesso da trama Também no exterior O cantor grava a canção em espanhol e italiano O artista permaneceu durante meses Nas paradas latino-americanas da revista Billboard E recebeu pela primeira vez O prêmio Aplauso A categoria de melhor cantor latino Depois de um ano e meio no primeiro lugar Nas rádios do Brasil Ele volta a emplacar mais um sucesso No mesmo disco A música Sonho por Sonho A década é marcada por vários sucessos e convidados Xuxa participou do tema da abertura da novela Sonho Meu da Rede Globo Autoria de José Augusto e Carlos Cola Outras canções que marcaram a década foram A noite mais linda Tema da novela O Mapa da Mina Bate Coração Também tema da novela de Corpo e Alma Te Amo Tema da novela Torre de Babel Por eu ter me machucado Tema da novela A Indomada A Minha História Também gravada em espanhol e executada até hoje no Brasil e nos países latinos Paralelamente à agenda de shows no Brasil José Augusto seguiu fazendo shows em Portugal, Porto Rico e Angola Em 2001 José Augusto lançou um projeto especial pela Abril Music De Volta para o Interior O projeto relembra grandes sucessos da música regional Como Beijinho Doce, Menino da Porteira, Vida de Viajante Além da música Indiferença, regravada por ele De 2002 a 2005, afastado do cenário musical Resolveu se dedicar às composições Até que em 2006, com a música Cuba Ele retornou com a sua turnê pelo exterior E decidiu morar em Miami até o final de 2007 Quando retornou ao Brasil para gravar o CD e DVD Aguenta Coração ao Vivo Até 2009, José Augusto tinha vendido algo superior a 20 milhões de discos José Augusto continua compondo e gravando músicas até hoje